É hora de dica feminíssima por aqui e eu vou falar de Cirilando para vocês. Já ouviram falar na Cirilando? Pois a Cirilando é um bistrô super, super charmoso e aconchegante localizado na Anitta Garibal de Esquina com a Freira Alemão. Lá na Cirilando você pode comer aquelas delícias com gostinho de férias. Sim, com gostinho de férias. Pensem na melhor violinha empanada, na melhor casquinha de Siri, em sobremesas incríveis e outras delícias mais. É o que você vai encontrar na Cirilando. Na Cirilando você pode comer lá no local, porque tem um espaço super agradável, um beck maravilhoso, um espaço interno também incrível e pode também levar as coisas congeladas para comer, para preparar em casa. E também pode chamar pelo delivery, porque a Cirilando entrega em qualquer canto da nossa cidade. A Cirilando tem delícias, um super atendimento, não é? E perfeita para a gente passar aquelas horas de lazer ao ar livre. É muito, mas muito gostoso, gente. Eu costumo ir lá seguido e adoro, cada vez fico mais encantada, principalmente com o atendimento da Cirilando. E a Cirilando também abre para eventos. A gente pode fazer um aniversário, um encontro de amigos, aquele encontro de final de ano. Se for de domingo a terça-feira, você pode fazer o seu evento exclusivo dentro da Cirilando, só para você e seus convidados. Se for a partir de quarta-feira, você pode reservar a mesa para o número de pessoas que você precisa, que sempre tem um lugar especial lá para a gente comemorar. A Cirilando também tem uma programação especial agora para os jogos da Copa. Com um telão, aquela cervejinha e aqueles petiscos, aquelas delícias maravilhosas, não tem lugar melhor para a gente assistir os jogos. Então, ó, vá na Cirilando, você vai adorar e depois me diz, me diz lá pelo Instagram o que você achou. A Cirilando fica na Anitta Garibaldi, esquina Corfeira Elemão.